Bem-vindo ao canal Pada One Play Quem Fala com vocês, é o Pada One Galera é o seguinte, vou aqui nesse vídeo mostrar pra vocês onde estão as moedas azuis e as moedas verdes, então vamos primeiro cair nessa moeda aqui, olha nessa primeira moeda azul, não vou fazer na ordem azul e verde não, vou fazer por proximidade então primeiro vamos pegar essa moeda azul aqui, porque do lado dela tem um helicóptero disponível, a gente consegue sobrevoar o mapa quase todo em apenas uma jogada, pegando as moedas, vamos lá e assim que eu chegar no ponto certo, eu volto. Muito bem, chegamos aqui na coordenada coordenada é essa aqui, coordenada G7 G7 você vai vir aqui, eu acho que tá aqui na verdade, não sei eu só tô ouvindo barulho Ah, tá aqui na minha cara, só pegar, encostou, pegou show de bola, muito bem, muito bem, aí você vai fazer o seguinte você vai pegar e vai pro helicóptero e vamos pra próxima localização vamos lá. Muito bem, estamos chegando aqui, a segunda moeda fica aqui nessa coordenada fica lá na fortilha, coordenada B7, agora onde eu não faço a maior ideia, vamos descobrir e vamos tentar achar pelo barulho também, vamos lá, vamos aterrissar aqui, é pousar não é aterrissar é avião vamos pousar por aqui e tentar descobrir não tem, não tem, cara, tá por aqui dá escassida vamos lá, vamos descobrir aqui galera, já achei, tá aqui, tomei só uma pequena surra, entrei aqui e tá bem aqui aqui nesse baú aqui, ó, nesse baú, nesse container aqui essa bambona, né, tá aqui em cima dessa bambona tá aqui a segunda moeda e vamos pra terceira moeda de fortnite agora terceira moeda, xpcoin de, da sexta semana, tá, azul, vamos pra terceira azul agora, vamos lá pegar o helicóptero e vamos pra lá muito bem, galera, vamos lá, terceira moeda de azul terceira moeda xp da sexta semana, azul vamos ganhar um xp aí, vamos subir aqui o nível, você vai entrar nessa casa aqui, ó epa, já ia passar aqui do ponto, pera aí, vamos lá, vamos cair naquela casa ali já vamos direto aqui ao ponto pra ser sucinto, te ajudar o mais rápido possível e vamos pras verdes então acabou que eu vim aqui na azul, porque azul tá no meio do caminho aqui, vamos na azul então, vamos lá ali, dá pra ver daqui já, já deu pra ver dali o brilho aqui, não sei se vocês viram, eu vi quando eu aterrizei aqui, eu pousei aqui, ó atrás desse vaso, aí, show de bola pega, pegou mais 6500 xp, já subimos de nível de novo tá aí como você vai subir de xp rapidinho seguindo aqui esses passos todos pra vocês vamos agora pra primeira moeda verde, vamos lá vamos lá, caindo aqui, ó, a primeira moeda xp verde que eu vou mostrar pra vocês, tá bem aqui, onde tem bem um cara caindo também, que desgraça só quero pegar a moedinha, isso, isso, ele foi embora, pode ser um bot, tudo bem tá aqui, daqui a gente já consegue ver a moedinha, vamos pegar aqui a moeda xp, vamos pegar todas as moedas aqui do, ó aí, já caímos pegando, pronto, pega caraca, caraca, cara, é muito bugado tá muito bugado o fortnite essa sexta semana aí, não pega não fazer o que, botar um chão aqui pra você, não tem como não dá pra pegar, tá aí, mas tá aqui a localização se você conseguir pegar, depois posta aqui que conseguiu, vamos pra segunda localização, tá bom, vamos lá vamos lá galera, a segunda tá aqui, ó, você vai lá em fontes salgadas tá, vamos ver se eu consigo pegar sem ninguém me matar, você vai em fontes salgadas você vai vir aqui, ó, em cima dessa árvore aqui, ó ali, ó, dá pra vir aqui, tá vendo show de bola, só você vir aqui vamos ver se vai pegar, pegou, esse aqui pegou show de bola, coordenado não precisa não é fontes salgadas, não precisa, vamos lá pra terceira moeda, é bem aqui pertinho também vamos pra terceira, vou mostrar pra vocês agora, terceira moeda, você vai vir aqui, ó vou dar a localização pra vocês direitinho, mas ela tá bem aqui, ó nesse cantinho aqui, se eu não morrer, né porque já tem gente ali, eu não tô nem não estou preparado pra essa galera deixa eu sair fora daqui mas tá por aqui, não sei onde tá, cara tá aqui, tá aqui a moeda vou pegar a moeda aqui, peraí peguei mais uma moeda, tá aqui terceira moeda, verde, show de bola vamos sair fora daqui, vamos pra quarta moedinha verde, vamos lá deixa eu dar a coordenada pra vocês aqui direitinho nessa aqui atrás daquela pedra ali, ó C3, tá C3 vamos lá, quarta moeda, vamos nessa muito bem galera, vamos lá, estamos chegando aqui já na quarta e última moeda verde fica bem aqui, ó, nesse cantinho aqui vou dar a coordenada, coordenada G1 G1, acho que é G1, né ela fica aqui no G1, mas ela fica pra cá ali, essa aqui é bem fácil ver, as verdes são bem facinhas de encontrar só pegar é, não peguei, bugou de novo não sei o que acontece com essa coisa bugou, outra que bugou tá, tá, tá brabo então é isso então aí, a louca leção de todas as moedinhas pra vocês se você gostou desse vídeo, deixa seu like se te ajudou, se inscreve aqui no canal não esquece de compartilhar e me seguir nas redes sociais também valeu, um abraço, até o próximo vídeo e eu não consigo pegar não vai, não tem jeito não tem jeito não tem jeito, cara, não pega, não pega valeu, fui! e aí